Bigodes já marcaram uma época. Governaram o país, se tornaram símbolo de uma nação. São artísticos, surrealistas, veriz, musicais, másculos e enigmáticos. Mas uma dúvida paira no ar. Teriam bigodes o poder de deixar os homens mais criativos? A gente aposta que sim. Medalha de prata no Colomistas Norte e Nordeste. Dois troféus no Prêmio Fã. Grand Prix no Bahia Recall. Duas medalhas no Prêmio Central de Outdoor e agência no interior com mais peças no anuário de criação da Bahia. Gente e Propaganda. Os bigodes mais criativos da Bahia.